Não queiras gostar de mim, sei o que peças, nem pedestes nada que ao fim eu me amoresça. Vê se me darem as boas culpas no rosto, eu sou sincero que não quero dar-lhes gosto. Não queiras gostar de mim, sei o que peças, nem pedestes, nem pedestes que não gostar de mim. Ai, pode, meu pai, pode chorar, pode sorrir também de quem eu gosto. Vê se me darem as boas culpas no rosto, eu te confesso, quem sabe se te esquece ou se me queres, quem sabe até se é por mim. Não ganho os pés, se gosto ou não afinal, isso é comigo, mesmo que penses, me confesso, nada te digo. De quem eu gosto, nem as perils confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. De quem eu gosto, nem as perils confesso, de quem eu gosto, nem as perils confesso. De quem eu gosto, nem as perils confesso, de quem eu gosto, nem as perils confesso. Obrigada.